Salve galera! Diretamente de Tifi Tavec, a partir de Roma, aqui na Itália. É isso aí, onde é que nós vamos então agora? Segura as pontas que nós já vamos revelar. É isso aí, então bora lá. E olha onde é que o Lose está! Estamos chegando no porto, olha lá que bom pra onde? Vamos embarcar no tragueto aí, que é esse navio grande, vamos botar o mar ali dentro e vamos fazer uma viajada umas 12 horas. Então, Gurizedo, vamos revelar, a maioria já sabe. Mais uma estação do verão na Sardenha, né? É isso aí, todo mundo já imaginava, eu acho, né? Mas enfim, a gente tinha que deixar um suspense pra ver quem que era realmente seguidora, é um teste de fidelidade, né? Galera, então a gente decidiu dessa vez vir de noite, porque é muito cansativo de dia, porque as horas não passam, é muito tempo assim, então a gente decidiu vir de noite pra dormir mesmo, pra ir dormindo, que daí quando tu vê tu já tá lá, né? E olha, a galera tá tudo na fila esperando aí, os motovilondros, tem bastante, hein? Nossa, olha pra cá, tá lotado também. Enfim, vamos pra fila, depois a gente grava mais e conta mais pra você. Show de bom, ó, só grava esse ônibusão aqui, ó. Ônibusão americano, escolar, olha que coisa mais linda, gente. Não sei se você consegue filmar bem. Olha só, que massa, cara. O vidro tá cheio de marezinha. É, se comparar na frente da praia, é cheio de marezinha, nem vai lavar, ele que é pior, vamos ter que pegar uma aguinha e largar ali, nem parado, hein? Vamos ver agora, tem que achar aqui, porque dentro do porto, ó, é cheio de rua, por um lado e por outro, tem que ir se localizando. Aqui, acho que é, ó. É Toca 21, é, então vamos pra cá. Toca! Toca, ele falou? Não, acho que é Toca, vai saber. Vamos lá, descobrir aí, depois vamos gravando aí, ó, o resto aí do embarque e tudo mais, né? E olha só, galera, agora vamos passar aqui do lado, ó. Olha que massa, galera. Tá tudo indo, né? Ai, muito show. Será que é de onde? Sei lá, é dos Estados Unidos, eu acho. É, é, é um loucuro desporto aqui, ó. Aqui, ó, Grimaldo e Porto Torres. Dessa vez a gente vai fazer um percurso que a gente ainda não fez, que é, no caso, Tivitavecchia a Porto Torres. As outras vezes a gente sempre foi Livorno à Ólbia, então tudo é novidade, gente. Vamos ver o que os homens falam aqui, será que é aqui? Vamos ver. Acho que é aqui, sim. Já encostamos o Marley aí na fila e olha só como é que tá, ó. Tá cheio, cara, um monte de carro e tem uns campos lá na frente, olha só. Olha aqui, dá pra ver melhor o naviozão, ó. Olha aqui que é o tamanho, cara. Olha atrás das carretas ali, ó. Isso aí vai lotado de carreta, de carro, vai, nossa, eu acho que vai mais de 500, né? Vai muito, é. Essa época não é tão cheia porque a gente não é o top do verão ainda, né? Então, quando é o top do verão, assim, daí realmente é muito lotado. É só que tá, é mais tranquilo, né? Então, essa vez a gente vai ir com a Grimaldi, que é aquela empresa que a gente foi da Sardenha pra Barcelona, aquela vez. Então, dessa vez a gente vai ir com essa da Itália pra lá. Vem pra cá, amor, que tem o carro, ó. Ó, tá vindo o carro aqui. Tamo no meio da estrada, Gitch, ó. Então, dessa vez a gente vai com essa empresa num outro destino. E também uma coisa muito legal que a gente conseguiu um preço muito bom daqui, muito bom mesmo. Então, a outra vez a gente vai da Itália pra Sardenha, né? Da Itália continente pra Sardenha. De Livorno pra Ólbia. Pra Ólbia. A gente pagou, foi 150 euros, o camper e com nós dois, a gente já achou um preço bem bom. Então, dessa vez, daqui de Tibitá, vai que é Porto Torres, deu 92 euros. Nossa, pegou um precinho bom, hein? Muito bom. A gente pegou uma promoção, né? Que eles têm uns dias de promoção do mês. É um preço muito bom, né? Bota que não dá nem 500 reais. É, se você comprar, uns 500 conto, acho que deve dar, né? É, eu acho um preço muito barato. Então, também fica a dica pra... Se um dia alguém quer vir pra cá e conhecer a Sardenha, em vez de pegar aérea, que às vezes é mais caro ou não, o verão, vale muito a pena pegar o tragueto, porque se é só a pessoa, tu vai pagar tipo uns 30 reais, assim. É bem barato. É, barato mesmo. E lá vamos nós, Gurizedo. Tá aí o nosso hotel cinco estrelas. É, essa noite vai ser esse hotel aí, ó. Vamos dormir aí, quando acordarmos, vamos estar lá na Sardenha. Então, uma coisa que eu esqueci de falar... Ah, vamos entrar agora. Mostrar pra vocês. O que que tu ia falar? Eu ia falar que tem, é tipo um cruzeiro, tem uns quartos, tudo pra dormir aí. Tudo, tem restaurante, tem... Tem casino, tem... Tem várias coisas. Tudo, é uma loucura, cara. Fica o tempo, diz o que aí, irmão. Só que a gente, na verdade, nós não vamos ficar no quarto, porque... Pagar é mais do do, irmão. É, eu acho que é uns 60 euros pra dormir, daí, enfim, nós vamos andar. Tem um sofazinho aí. Tem um sofazinho, se dorme lá, tudo, ó. Olha só o que mais que é dentro aqui, ó. É uma tremendeira aqui, que tá louco. Olha só, tem vários andares, ó. Nós vamos pro de cima agora, ó. Eles vão colocando conforme a altura e tal. Os carros vão pra umas outras, onde é mais baixo, ó. E assim vai indo. Uma tremendeira aqui, ó. Tem um negócio pra não patinar, né. A subidinha, que tá louco. Vai tremendo por tudo, ó. E muita gente pergunta, fica na dúvida, você pode ficar no carro, não pode ficar no carro. Na verdade, se tu quiser ficar, ninguém vai te tirar, entendeu? Mas é que é, tipo assim, não deve ser uma sensação muito boa, sabe? Porque é muito caminhão, câmera fria, daí fica os motores ligados, né? Daí fica o cheiro, sabe? Fichado, aí não é muito bom, viu? Uma vez nós descemos, né? Antes de... Antes pra ação. Nós achava que já tava chegando. Ah, o cheiro de combustível, assim, meu Deus do céu, até uma dor na cabeça, sabe? E a água fica batendo também, né? Uma sensação. Nós távamos no andar de baixo, né? Aqui agora vamos onde. Olha só, tá cheio, hein? Meu Deus do céu, ó. Lutado lá embaixo, no segundo andar. E olha, é o griteiro, o povo vai estacionar ali. É um griteiro que tá louco, um gesto. É, que eles têm que fazer rápido, porque senão atrasa a saída, né? Enfim, gurizada. A gente vai sair às 10h30 da noite e a previsão é de chegar às 7h30 da manhã, ó. Lá em Porto Torres. Porto Torres. Mas normalmente atrasa, assim. Vamos ver. Dessa vez... Ah, tá meia horinha. Essa vez tá bem no horário, assim. Então acho que... 10h15, tá marcando aqui. Vamos ver que horário que vai chegar lá, então. Já encostamos o Malin aí, pegamos as bugigangas, nossa, mochila, cachorrada, travesseiro. Dentro da mochila aqui tem salame, queijo, vinho, coberta. Tem de tudo, gente. Tem um rancho. Tem de tudo coberta, tu tá com os travesseiros aí, tu tá bom? Sim, aqui os travesseirinhos. Vamos achar um canto agora e montar o acampamento, né? Tem vários lugares com alofadinha pra limpar, então vamos achar o nosso Leto. Vamos lá. Olha aqui, olha. Galera aí, moto, uma van puxando uma moto, bicicleta, tudo alemão ali, olha. Os alemães só tem nave, cara. Só motorromizão bom. Adoram passar onde aqui, mulher? Tá apertado? Meu Deus do céu. Vamos lá. Estamos chegando aqui em cima e tem a recepção. Essa galera provavelmente é quem vai pegar os quartos pra dormir. Tudo pra dentro, as cabines lá, as portinhas e tal. Nós vamos pra lá de cima, né? Não é que o paciente é tão... Não, é uns 60 euros mais ou menos pra duas pessoas. Só que era pra pouca ração, hein? Vamos dormindo aí nos coxas, no sofá e tal, que vai a mesma coisa. Agora eu vou falar. Na verdade, até nós cogitamos, só que daí tu tem que pegar a cabine pet. Ah, é? Tem mais essa? É. Tipo assim, era isso. Por isso que eu não precisava. Porque se fosse só nós, daí tu pega qualquer cabine e cinquenta centímetros sendo os cachorros. Tu tem que pagar uma cabine especial pra ele poder entrar. Daí não dá, né? Ah, vamos lá. Subi as escadas aqui, vários andares, troço aqui. É uma cidade, cara. É gigante. Vamos subindo aí, ver se achamos um lugarzinho bom pra não se deitar. Ó que legal aqui, ó. Um restaurantezão, ó. Ó, é chique, hein? O negócio é chique, hein? Aí pra cá tem uma salinha, ó. Olha só aqui, ó. Aqui é tipo uma salinha de espera, assim, pro cara sentar aí. Mas os caminhoneiros, tipo, né? Já tá andando? Ah, já tá andando? Acho que sim. Não sei se pega alguma coisa aqui. Acho que não. Só tá ligado com o motor. É massa esse naviozão aqui, ó. Eles são bem luxuosos, né? Eu vejo que a gente acha que eram antigos cruzeiros que eles fazem... Olha aqui, ó. Coisa pra criança, ó. Ah, bem completo. Tem cassino? Tava lendo a placa. Ele tem cassino, tudo. Joguinho, aquelas maquininhas. É massa. É de se perder. É de se perder, é? É de se simbolizar. Ó, o Billy. O Billy fica louco. Vê outro cachorro ali. Fica louco. Um restaurante de hambúrguer. É, aqui tem mais um, ó. Tinha outro lá atrás. Olha a cachorrada. Fica louco. Tá vindo um salsicha ali. O Billy enlouquece. E aí, o Billy? Maluco. Fias quinto que eu nunca vi. Olha só, aqui, ó. Aqui dá umas escadas de novo, acho. Mas é gigante esse negócio aqui. Tá louco? Ah, aqui, ó. Tem o negócio das maquininhas, ó. Vamos ver se tá aberto aqui. Vou dar uma entrada aqui pra ver. Sabe que tá aberto? Tá aberto. Tô com um monte de coisa na mão aqui. Não é fácil pegar. Olha, que legal aqui, ó. Os joguinhos, olha que show. Não sei se você pode gravar. Acho que pode. As maquinetas aqui, ó. Eu acho que eu vou vir aí depois de custar uns 10 contos aí pra ver se dá uma sorte. Olha que legal. Aqui tem mais umas, ó. Olha que show. Olha só, é grande, cara, ó. Olha só, é cheio. Girado. Ó, tem gelateria aqui, ó. O próximo aqui é completo, ó. Vendo até bolsa e... E joia e não sei o que, ó. Tem umas vitrinhas, ó. Vendo de roupa, olha ali. Nossa, aí é completo, ó. É, se não se atirar. Ah, aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem as mesas. Aqui é as cafeterias e tal, ó. As mesinhas, ó. Vendo os lanchos. Ó, aqui estamos saindo na área da piscina, aqui, ó. Ó, que show, aqui, ó. As mesonas, uns barras, aqui, ó. Bodegão, olha que show. Nossa, um zero aí, ó. Aqui, no último ano, esse ano também é uma vaga mais divertida. É, ficou escutando música, tomando cerveja, ó. Olha que legal, é tudo aberto, ó. E, ó, tem a piscina, só que nem agora, como ela não é... Ainda forte o verão, ela fica fechada, ó. Até a piscininha, ó. Olha, olha que show. Não tem nem água, ó. Olha que legal, um barzão aqui, ó. Ah, isso aqui tá louco, ó. Ó, aqui vamos ver a vista aqui da cidade de Tivitavecchia. Olha que show. Acho que vamos sentar por aí, mulher, tomar um vinhozinho. O que que tu acha? Tô mostrando as musiquinhas. Tá tocando uns reggaetões, me parece, né? Vamos achar um cantinho pra nós ficar, preparar nosso leto e eu vou mostrar pra você como é que vai ser a indiada. A gambiarra, nossa. Já achamos um canto, aí soltei uma cachorrada. E, ó, ele tá bem louco já. Ó, achamos um cantinho aqui, ó, que beleza. Puxar fora um vinho agora, um queijo, um salame. Só pra dar um soninho, né? Não pense que são a nós, é todo mundo que... Todo mundo, a maioria fica assim. A gente achou o canto, isso é o único canto que nós achamos pra nós se atirar, porque tá montado. E também tem, tipo, tem umas áreas de restaurante que, tipo, é particular. Tu não vai dormir no restaurante, né? É, tem um sofá. Porque tem um sofá específico, né? Ele vai lá do lado bem, mas a gente, a princípio, não vai ficar aqui. Depois, talvez, a gente vai pra lá e pega um sofá. É, botei umas cobertinhas no chão, se deitei, hein? Esse é gostoso aqui, é que nós estamos equipados, né? Olha, olha. Olha, as gurias ali, ó. Ei, Bidu, Billy. Então, aí, bem tranquila. Vamos tomar um vinho aí e ficar por aí. E estamos chegando. Fizemos um soninho aí fora. Já clareou o dia, olha que beleza. Olha o Marzão, coisa mais linda. Gente, foi top vindo de noite. Mas que coisa mais boa, cara. Botamos cobertinho no chão e dormimos, ronquemos que nem uns loucos. Gente, parece que faz uma hora que nós estamos aqui. Pois é, e deu agora umas oito, quase oito horas da manhã. Então, quantas horas deu? Nós temos uns dez e meia de lá? Dá umas dez horas. Dez horas, acho que dá, né? Ah, beleza, cara. Nossa, agora vamos descer, que já revisaram pra... No microfone, que é pra descer, já que já estamos chegando. O que é que tu acha? O problema é achar o mar ali agora, cara, nessas garagens aí. Vamos lá, vamos tentar descobrir onde aqui tá. E depois partiu Sardenha. Chimarron, tá pronta. Chimarron. E tamo na Sardenha, gurizedo. Nossa, aí meu Ford do navio aqui, ó. Ó, pra vocês entenderem como é que é a logística aqui, ó. Esse de Tibitavec que a gente pegou é um barco que vai a Barcelona. Então é a mesma que a gente foi aquela vez daqui pra lá. Só que ele faz uma pausa aqui em Porto Toros. Então quem, tipo, tá em Roma, pode ir direto a Barcelona. Só faz uma paradinha aqui. E não muda muito o valor, né? Não, não. Tipo, eu lembro aquela vez que tem um amigo nosso que veio, ele pagou de Tibitavec até Barcelona. A gente foi 160 euros? É, eu olhei também ontem. Se nós tivéssemos ido direto, nós pagamos 92. Se nós fosse a Barcelona, que dá mais 12 horas, ia dar 150, 160. Mas só que é um trajeto muito comprido, viu? Se tu for por terra, dá chegar uns 1.200 quilômetros, mais ou menos. E pelo mar, tu gasta 170 pila e vai rapidinho, né? Bem, bem, mas conta. E vamos lá, gente. Chegamos na Sardinha. Chegamos de novo nesse paraíso aí. Chegamos. Chegamos. Que lugar. O dia meio nublado, é que é cedo agora, né? Agora é 7h30 da manhã. 7h30 da matina, os caras não são acostumados também acordar esses horários, né? Chegamos cedo. Vamos lá, vamos ver o que vai vir pelo caminho aí agora, então. E já estamos nas estradas da Sardinha, gurizada. É só estradão, hein? E não tem pedágio aqui, cara. É uma beleza as autoestradas aqui, olha só. É luxo. Que graça, né? É tudo de graça, não tem pedágio aqui. Na Sardinha toda, não tem. Pelo menos a gente em Cune, nós mudamos, não tem, né? Claro, não tem, né? Nós andamos toda aquela vez lá, giramos toda ela na passada. E não chamam nenhuma pedágio. Então, tudo não será, né? E galera, então, vamos falar um pouquinho. A gente vai voltar a trabalhar no mesmo restaurante que a gente trabalhou no ano passado. Só que a gente vai ainda ter uns dias pra gente... Tem vários dias pra dar um giro legal aí, né? A gente veio antes porque a gente quer aproveitar a ilha antes de trabalhar, né? Então, vamos... Não sei se a gente vai girar ela toda, que nem outra vez. Ou se a gente vai fazer o que a gente não fez. A gente não sabe ainda. Então, agora a gente tá indo pra Sassari, que é a... É a capital, né? Ou é a capital... Não, é a capital da província, né? É a capital da província. A Sassari é a capital da província de Sassari. Então, a gente vai lá porque hoje o tempo não... A previsão é pra chuva, não tá muito bom. Hoje, amanhã chove. Daí, assim, a gente vai lá, daí... A gente sai no mercado, fazer umas coisas aradas. Então, assim, a gente vai lá, se organiza. E depois limpa o tempo, daí a gente vai conhecer umas prainhas, legal? Que tem que ir a saber logo, né? A gente não quer matar os destinos, né? Porque... Nossa, cada praia nessa região de Sassari aqui. Tá louco. Só que tem que estar com o dia bonito pra nós conhecer do jeito que é, porque... Tá sol e hoje tá até meio friozinho, sabe? Exato, até um moletãozinho, então... A partir de dois dias vai sair um sol bonito. Então, daí, vamos esperar, né? Vamos aproveitar bem. Galera, então a gente entrou em Sassari, mas é domingo hoje. Então, tá tudo fechado. Então, não tinha nada pra fazer. E aí, tá chovendo, daí a gente falou, vamos fazer o quê? E aí, tamo aí atrás do churrasco. Vamos ver se achou um lugarzinho. Vamos pegar um no carro, no jacarvão, tudo certo, né? Vamos achar um lugarzinho pra gente ficar. E esperar abrir o melhor o tempo, né? Pra gente poder conhecer as praias. Ou ir nas praias que a gente já foi. É, porque o tempo vendo o blá, que é chovendo, assim não dá, né? Por aí, é muito ruim, né? Olha que legal, estamos passando numa estrada aqui. Olha só que é mais linda essa estrada. É muito linda, cheio de árvore diferente, né? Parece que o sol tá querendo abrir. Tá meio chovendo, dá umas gotinhas, mas o sol tá meio escondido aí, mas... Acho que logo ele abre. Gente, e olha o dia não colabora hoje, mas olha o que que é esse marzão maravilhoso, gente. Quando tem o sol forte, essa água fica um espelho de azul, gente. E essa parte aqui, perto de Sácer, é bem natureza, assim, então, é uma vegetação muito linda. Estamos chegando num lugarzinho que tá marcado aqui pra ver se vai dar pra seu churrasquinho. Estamos na busca aí, mas alguma coisa nós vamos achar, né? E achamos um lugarzão top do jeito que nós queríamos, né, amor? Só que luxo, cara, e o sol tá querendo abrir ainda, ó, que beleza? Olha a vista, gente. Olha que incrível, só tem um ventinho meio maroto, né? É um vento forte, claro. Eu vou dar uma virada no mar, né, aqui pra dar uma tacada no vento agora e eu vou meter fogo, né? Esses são os melhores lugares pra te fazer um churrasquinho porque aqui a vegetação tá boa pra fazer e também não tem risco nenhum de fogo, tem casa perto, tem um lugar, né? É um lugar perfeito, né? O churrasquinho é um cabalinho aqui mesmo, né? Com certeza, e torcer que amanhã deixe um dia maravilhoso pra nós acordarmos e ver isso aqui bem... Amanhã a previsão é de chuva o dia todo. Então nós vamos ter que ficar aqui, o Billy. O Billy que vai ficar aqui. Vou dar o Billy porque ele é maroto, cara. O churras, volta. Então vamos lá, começar os preparativos, então. Pera aí, deixa eu só mostrar aqui a entrada, ó. Olha a entradinha, quase que a gente não viu, a gente passou ela. E o Edu conseguiu passar aí, eu fiquei com medo porque a estrada é meio apertadinha e tipo inclinada, mas ainda que é um pedacinho daqui a 10 metros, né? Galera, a gente trocou o lugar porque aqui tem menos vento. Lá pra cima tinha muito vento. Aqui, ó, é tipo um buraco, ó. A gente tava lá em cima, daí a gente desceu, desceu, desceu. Veio pra cá, ó, daí aqui não tem nada de vento. E o Edu disse que tem uma prainha particularzinha aqui embaixo. Ó, a gente já tá com churrasqueira aí. Deixa eu vir pra cá, gurizada. Ali tem um trilho que desce lá embaixo na praia, ó. Do lado ali, ó. Vamos ver daqui. Tchan, 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 tchan! Nossa senhora, gente. Que coisa mais linda. Olha o azulão d'água pra lá, ó. Que lindo, gente. Ah, tem uma praia particular, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu levar garota pra não... Nossa, já tem um vento aqui que tá louco, ó. É, ali tem um lugar bom porque... Ah, lá, uma praia particular, né? Tem um trilho que desce e vai cruxando do lado, ó. Que top, né? Nossa, ele tá louco. Só que sente o vento aqui, ó. Aí nós tamo ali tipo uma passinha, assim, né? Se esquivamos do vento. Esquivamos do vento. Vamos lá que eu já senti o fogo, né? Legal, certo comparativo, né? É muito legal esses lugares na Sardinha, assim. Tem a parte que é bem... Bem, tipo, urbanizada, mas tem uma parte muito natureza. Esse é que é o legal, né? A maioria da Sardinha é natureza, a maioria. É, aqui na parte norte não tem tanto, mano. No meio é pura natureza, no sul é mais natureza também. Olha a trilhazinha, ó. Ah, pra ir pra prainha. Aqui, ó, tem uma cavernazinha aqui no meio das árvores. Olha que show. Ali, ó. Vai lá embaixo, desce e vai pra cima e vai na praia. Olha que show. Depois vamos aí, né? Depois vamos. Vamos fazer a chuva assim, né? Vamos subir depois ali, ó. O morro assim, assim. Diz o Edu que vai, gente. Diz que vai se não for. É, mas acho que nós vamos ter que sair hoje, porque amanhã vai chover. Será que não patina daí? É, pode ser. Talvez a gente sobe ali em cima pra dormir, né? Vamos analisar. Só pra nós ficarmos mais seguros caso chover, né? Carne no fogo já, ó. Tá quase mais vegetariano do que carne, ó. Mas isso aqui, ó, as assadinhas de tira, ó. Pensa nas carnes boas. É a costelinha cortada fininha, ó. Uns legumes, umas cascas de queijo. Ó, que show aí, ó. Temos mais uns trechos. Não é casca, esse é queijo puro. Ah, queijo puro? Isso, é. Coisas que a gente foi adquirindo dos italianos. Eles que ensinaram nós de fazer o queijo na grelha, os legumes. E, enfim, agora a gente parece que quando faz churrasco tem que ter. Tem que ter, né? O legumezinho. Tem que ter um churrasco pesado, assim, só carne, né? Por bota o azeitinho de oliva. A Itália fez com esse churrasco. É, mas tem mais umas carnes aí, ó. É, mano. Tem uma linguiça campeira. Tem esse. Como é que é o nome desse churrasco? Eu sempre me esqueço. Indívia. Indívia. Também bota depois um de azeitinho de oliva. Vamos amar uns legumes. Só coisa boa, hein? Esses gaúchos foram corrompidos pelos italianos. É. Costelinha, coisa linda. Olha, que beleza. Boa demais, essa costelinha. Os amigos argentinos que estão, um presente, que comentem, né? O assadinho de tira, é muito bom. Esse representa a Argentina, né? É, boa, cara. E, ó, tem a parte de uma tambor junto. Pior. Olha como beleza. Uma tamborzinha, top. É, beleza. Bom demais. Acordamos por aqui, pense num vento, gente do céu. Mas o solzão tá bombando, aí, ó. Acordamos já com outro visual. Olha que coisa mais linda. Dá uma olhada, como é que tá o marzão? Nossa, mas tem um vento, cara. E agora a gente já subiu. A gente tá aqui na saída, já pra... Ali naquela, ali é já a estrada, ó. Gente, aí deixa eu contar, né? Vamos mais pra cá, que tem muito vento. Aqui a gente não pega tudo. Daí ontem, o Edu ficou com medo, porque a previsão era de chover. É, que a gente parou. Daí a gente subiu ontem e a gente acabou não gravando. Gente, foi uma aventura! Eu disse, meu Deus, esse Eduarda é um maluco, cara. Ainda que ele se garante na pilota que se fosse eu, eu não ia descer lá embaixo. Subiu aqui. Foi uma aventura, né, amor? Ah, mas subiu de boa. Primeirinho, bem na lente. Só que tem uma curvona ali. E, ó, tem uns valetão. Tinha de vir me desviando. Mas é bem inclinadão aqui, ó. Uma lenzinha meio de boa. Uma subidinha aqui, ó. Uns valetão. Nossa, que vento. E nós tava lá embaixo, ó. Lá assim, ó, tem aquele limpo lá. Nossa, que ventania. Mas olha só que vista, hein. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. É que o sol começa a ficar mais linda ainda a cor da água, né, gente. Só que assim, ó, então, a gente mudou um pouco os planos. A gente vai, a gente ia fazer uma parte aqui das praias de La Pelosa, que é pra lá de Porto Torres. Só que a gente vai mudar. A gente vai pra Algueiro. Daí depois a gente vai ficar por aí até o tempo ficar melhor. Porque quando tá esse tempo que nubla e não nubla e vento, tipo, não fica a mesma praia, sabe. E essa região que a gente queria fazer, que é ali na região de La Pelosa, é muito linda. Então, tem que ir quando o tempo tá melhor, né. Então, vamos sentir do Algueiro, né, amor. Bora pegar a estrada, então. E lá vamos nós, gurizada. Vamos ter que agora dar uma reboladinha aqui pra sair e cuidar se não vem carro. Só que tu vai ter vista aqui, amor. Eita miséria. Tem que ver aqui agora. Devagarinho, peraí. Aqui não é? Não, vem pra dar uns gradinhos aqui, mas acho que consegue virar, né. Pode ir, amor, aqui. Vai de lá? Não. Vamos embora. Tem que cuidar o ferro ali. É, tem que vir aqui, ó, tem que dar um gradinho. Aumentado aqui, ainda que não passou ninguém aqui agora, né. Que misericórdia, senhor. Não vai, não vai, não vai, garoto vai. Vamos chorar. Sangre de Jesus tem poder. Vamos ver o que vem pelo caminho agora. E, ó, galera, o tempo tá enfriando de novo, ó. Choveu essa manhã aí, deu uma chuvarada aqui, que fez que era chuva de pedra. Nossa senhora, foi forte a chuva dessa... Gente, chuva que tá louco. Foi hoje tipo de manhã, assim, era umas seis, seis. É, olha só o mal. Enfim, galera, não é o tempo ruim que tira a beleza da sardenha. Só que o mar, quando tem sol, é outra, né. Ah, ele muda, né, a cor é espetáculo, né, cada outra. Então, partiu o salgueiro, não, algueiro. Partiu o algueiro, galera, e a gente vai passar por umas cidadinhas que a gente não conhece. Então, vamos ver o que vai vindo. Galera, olha só, não sei se vocês conseguem ver no vídeo que tem tudo branquinho no canto das rótulas. Olha só, nós ficamos olhando, tucanado, pensando no meio... Aqui, ó, dá pra ver, ó. Pensando, ó, é neve essa época. Tá indo, não, ó, chuva de pedra, gente. De granizo, né. Aqui, no canto, aqui na esquerda, aqui dá pra ver um pouco, ó. Misericórdia, Jesus. Hoje de manhã deu uma pancada de chuva forte, daí eu disse, meu Deus, vai dar pedra. Mas eu acho que nós não tínhamos pra pegar pedra, só chuva forte. Aí agora aqui, ó, não faz muito que choveu, viu. Tem ainda bastante pedra, ó. Porque ainda não derreteu, porque tá quente, tipo, não tá frio. E o sol tá um pouquinho molhado, ó, mas só que o sol tá bem quente, daí já é atoicado, né. Que loucura, né, ainda bem que nós não pegamos, porque, tipo, aqui... É, é perigoso, cara. Aqui, gente, tem muito carro que é tudo picoteado de chuva de pedra. Tem um monte de carro, também tem uns buracos na lata, né, que chovam bastante pedra. O meu maior medo aqui é pegar chuva de pedra, cara, tá doido. É, porque acaba com a casa, né, gente. Não, não, ó, pra casa já parece que não choveu a pedra, ó. Mas ainda era fininha, não era das grandes. O problema é quando é aquelas grossonas, que daí estraga os carros, né. Galera, chegamos em Alguero. Alguero é uma cidade top, gente. Uma cidade maiorzinha aqui no norte, então, a gente não rodou muito, acho que uns 30 quilômetros. É, uns 40 e poucos quilômetros, acho que deu. E o legal daqui de Alguero é que tem um estacionamento, então, na marina aqui, que os motões ficam tudo aqui, ó. Tudo fica pra praia e tal. Tinha uma roda gigante no ano passado, que agora não tem nada, ó. Talvez eles vão colocar mais no... no forte do verão, ou não, ou tiraram. É, acho que esse ano aqui não vai ter, não. Porque no ano passado, vemos... É, tinha uma... é, tinha uma gigante. É legal, galera, tem um estacionador, né, os motores, ó. Vamos estacionar lá, então, Gurizada. Galera, então, a gente parou ali em Alguero. A gente acabou não gravando Alguero, porque a gente já... já foi aí, já gravamos no ano passado. Então, agora a gente quer conhecer as praias que tem aqui perto de Alguero, que a gente não foi da outra vez. Então, agora a gente tá encostando aqui o mar. E a gente vai ir numa região que é mais... mais selvagem, assim, aqui perto da... da... de Alguero. Que é a região que tem as praias bonitas. Então, a gente agora colocou numa prainha. A gente vai nessa praia e vamos acabar ficando por aí hoje. E depois a gente vai explorar mais a região. Até tem umas grutas. Então, vamos lá ver se essa praia que a gente vai agora é bonita. Aproveitar que agora tá um dia lindo, né, um sol lindo. E olha, e essa região aqui, galera, é tudo com mesinhas para piquenique, né amor? É, e aqui, olha, aqui tu não vê a praia, no caso, mas atrás aqui, tá claro. Olha o que tá vendo no mapa aqui, olha. Estamos acostumando a praia, olha. Show de bola. Olha, agora deu acesso aqui à praia, olha. Não é que não é bonito, mas é que aqui é uma região onde tem pedras embaixo. Então, onde tem as pedras não reflete a cor da água, né? É, um tipo de azulão estourado, né? E aí, de mais pra frente, enquanto nós estávamos analisando nas fotos, é um azulzão, coisa mais linda. É, onde tem a areinha branca embaixo, daí reflete o azulão lindo da água da Sardenha. Já estacionamos um mar lindão aí, chegamos na praia de La Bombarde. La Bombarde, partiu a praia, partiu a água. Será que tá bonita, Mara? Olha, olha. Aqui é bem pertinho da Algueira, ó. La Bombarde, o nome. La Bombarde, Algueira é ali, olha. É, lá no meio das árvores, lá tem umas casas, uns negócios. É lá a cidade, olha. É uns 5 quilômetros do centro da cidade, porque aqui é um monte de praia, um do lado da outra. Esse aqui é o primeiro que nós paramos, né? E o estacionamento tão grandão aí, olha. Show de bola, olha. Tem uns bar aí, bombando, um som. Olha que show aqui, olha. Será que entra por onde na praia? Aqui entra, mas vai dar nesse barzinho aí, olha. Olha que legal, Barzão. Vamos ver. Olha as mesas aí, olha que show. Nossa, olha a cor d'água. Que coisa mais linda, gente. Vamos ali, achar um lugarzinho. Estamos com as cadeiras aí, o queixo, em marranzinho. Olha, e vamos. Só coisa boa. Vou pegar um bronze, acho que aqui é a entrada, olha. É aqui, olha. Olha a entrada aí, tudo de calçada, olha que show. E a sanzeira aí, do bar, bombando. Olha que Barzão bonita, olha. Olha que legal, tem uma trilhazinha, olha. Olha o Barzão e olha. Ele é festa, é até um DJ. Olha a trilhazinha aqui, assim que dá acesso à praia. Nossa, olha só. Nossa Senhora. Que coisa mais linda, gente. Tá doido, olha. Olha a cor dessa água, meu Deus do céu. Meu pai amado. É muito bonito esse sardinha, tá doido. Agora que eu tava pensando, né? Tava todo mundo, as pessoas tão me olhando, tipo, por que as pessoas tão me olhando estranho? Explicação, né? Quando tá com chimarrão, todo mundo fica, tipo, o que que é isso? É que ninguém sabe o que que é, né? Eles não sabem quando eles perguntam, que eles ficam encorajados de pedir, eles acham que é, tipo, que dá um barato, assim. Ah, tipo, sei lá, maconhas devem pensar. Nossa, olha só que show, cara. Que praia mais linda, gente. Vamos aí, tomar um chimarrão, pegar um bronze, né? Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh